Oi gente, voltei. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês 5 dicas de como parar de vez a quebra capilar. Mas, antes de a gente ir pro vídeo, se inscreva no canal, clique no gostei pra mim que vai me ajudar muito, ative o sininho de notificação e bora pro vídeo. Eu vim compartilhar com vocês dicas que me ajudaram muito e eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Então, meninas, a primeira dica é façam esfoliações no couro cabeludo. Eu não indico sempre, eu indico que vocês façam uma vez a cada 15 dias e eu indico que vocês façam com pó de café. Mas, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem, se vocês tiverem produtos próprios pra isso, ótimo, tá? Eu usei muita esfoliação com pó de café, o que eu fazia? Eu separava um tanto de shampoo que eu ia usar no dia, colocava uma colher rasa de pó de café, mexia bem e aí na hora de lavar o cabelo, eu molhava bem o meu cabelo e lavava como se fosse um shampoo normal, só que ele tava cheio dos carocinhos do café. E eu massagiava bem a minha raiz e isso fazia uma esfoliação por causa do pó do café. Além de ajudar no crescimento e o cabelo também ficava muito brilhoso. A esfoliação, ela serve pra tirar todos os resíduos de química que fica na raiz, sabe? Químicas, produto, oleosidade, caspa. Ela vai fazer uma limpeza profunda no seu couro cabeludo e eu te garanto que só de você fazer essa esfoliação, a sua queda já vai parar uns 50%. A segunda dica é, use tônicos pra queda. Vocês podem usar o tônico que vocês preferirem, porém o melhor tônico, que eu já testei de tudo, o melhor tônico que eu achei foi o tônico caseiro de cebola. Tem estudos científicos comprovando a eficácia da cebola e tudo que eu vou falar nesse vídeo eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informações, tá bom? A terceira dica que eu indico pra vocês é, façam detox com argila no seu couro cabeludo, tá? A argila é tão baratinha, eu devo ter pagado uns 15 reais de um quilo, assim, ou era dois quilos. Eu sei que eu tenho muita argila aqui e argila rende. Eu indico vocês a fazer, se for muita queda excessiva, eu indico vocês a fazer uma vez por semana e também se o seu cabelo for olhoso, se o seu cabelo for um cabelo seco, eu indico uma vez a cada 15 dias, tá bom? Esse detox com argila verde. A quarta dica, e parece que é uma dica super aleatória, mas é uma dica muito boa, gente. Gente, beba um suco de cenoura. Eu bebi muito suco de cenoura quando eu queria que meu cabelo crescesse, quando eu queria que meu cabelo parasse de cair e realmente funciona, gente. Então, assim, não tem nenhuma receitinha pronta. Você faz o suco do jeito que vocês gostam de fazer um suco normal. Adoça do seu jeito, se você não gosta de adoçar, você não adoça. Mas eu super indico o suco de cenoura pra vocês. Ele ajuda muito na queda e também ajuda muito ao cabelo crescer também. Eu tomava muito. Lá pra 2016, quando eu tinha um cabelo mais ou menos aqui, eu tomava muito suco de cenoura. Vocês não têm noção, eu chegava indo de lá. A quinta dica, e é uma das dicas mais importantes, é vocês tomarem suplemento capilar, gente. Porque vai ajudar muito na sua queda. Tudo que a gente come, o corpo, o nosso organismo, ele distribui, distribui pro coração, pro rim, pro fígado. Cabelo e unha são as últimas coisas que recebem tratamento, que recebem as vitaminas. Então, se você não tiver uma alimentação 100% certinha, cheia de vitaminas, proteínas, o seu cabelo vai cair. Não tem jeito. Então, eu indico muito um suplemento capilar. O que eu já tomei, que foi o melhor pra mim, foi o E-Makeup Hair. Tem a opção mais baratinha do E-Makeup Hair, que é a mesma composição, que é o Leviton Hair, tá bom? É esses dois que eu indico pra vocês. O vídeo de hoje foi esse. Deixem aqui nos comentários sugestões de vídeos, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!